Te atuá, atuê moa te abairá Tu a kitekoe itonga tu te ará Moa tu te mareá, moa tu teru 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 Te atuá, atuê moa te abairá Te atuá, atuê moa te abairá Tu a kitekoe itonga tu te ará Moa tu te mareá, moa tu teru teru Te atuá, atuê moa te abairá God bless my paradise again You see all the trouble that she's in Watch her pretty face Watch her pretty face away God bless my paradise again 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 moe te abairá Ve atuá, atuê moa te abairá You see all the trouble that she lijous Música Música